Oi, meu nome é Guilherme Camacho, eu sou do nono ano e hoje eu estou aqui para fazer um experimento sobre dilatação térmica. A dilatação térmica nada mais é do que o aumento do volume de um corpo causado pelo aumento de sua temperatura, que causa o aumento no grau de agitação das moléculas e consequentemente na distância média entre as mesmas. Hoje eu vou estar fazendo um experimento bem simples que é uma garrafa, uma vela e um fósforo. Primeiramente você pega o fósforo e a vela, coloca a vela no prato, coloca a água e coloca a garrafa sobre a vela. Quando você coloca a garrafa em cima da vela, a garrafa se enche de ar quente e todo o ar frio sai. E quando ela é colocada em cima da vela, a garrafa se enche de ar quente e todo o ar frio sai. Quando ela é colocada em cima da água, por causa da diminuição do oxigênio, a chama da vela vai se apagando lentamente e a temperatura... A temperatura dentro da garrafa também vai se diminuindo. E quando a temperatura de um gás cai, a pressão desse gás também diminui. E ele compete com a pressão atmosférica. E ela pede essa competição, fazendo com que essa água entre dentro da garrafa. É isso. É um experimento bem simples, só para mostrar um pouco sobre gelatação térmica e o que ela significa, bem resumido. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.